E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, fazendo mais um vídeo do F-15E Striker. Vamos fazer uma varredura com o sistema de chuva forte no sistema do radar que nós estávamos testando na semana passada, que é o WX1 e WX2. Como o sistema climático do DCS ainda está sendo implementado, tanto faz chover em um lugar como chover em todo o mapa, é tudo a mesma coisa. Então, beleza. Vamos supor que o sistema esteja voando em WX2, ou seja, chuva forte. Vamos usar o sistema de radar do F-15E Striker para ver como é que ele navega nessas condições. Vamos lá, vamos voltar lá. Estamos aqui. Olha aqui na nossa direita aqui do mapa, temos a configuração do sistema de chuva. Chuva forte, pessoal. Vamos ver como é que ele se comporta, né? Let's fly! Bora voar! Beleza! Beleza, beleza! Só configurar algumas coisas aqui, pessoal. Pera aí. Beleza! Navy! Beleza! Vamos começar a descer. Vamos habilitar o TR. Habilitado. TF. Habilitado. Vamos jogar já para VLC, que é para chuva. 300 pés. Piloto automático e o coupler. Agora sim, está tudo ok. Pode deixar que ele se vira para nós agora. Olha como é que está o vento aqui, ó. Deixa só estabilizar ali, pessoal. Mil pés. Vamos colocar a varredura. A água ali, ó. 300 pés. Estou sobre a água. Vou aumentar a potência. Quer ver? F10. Aqui, ó. Voando sobre a água. Já, 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 a gente passa sobre a terra. A gente muda a configuração. Quer ver como é que está a chuva? F11. Ó. Chuva forte. É, fi. Tem que ter muita confiança nesse sistema. Vou baixar para 100 pés. VLC. Ó. Low altitude. Low altitude. É lógico que ele vai gritar, né? Há água aqui no seu pé aqui, ó. E com chuva forte, fi. Deixa eu ver o Max 2. E vai passar para 500 pés. É, fi. Não é fácil, não. 500 pés é moleza. Vamos ver chuva forte. Ou VLC, que é sobre água, né? 100 pés. Vai descer de novo. Você quer ver? A chuva. Pull up, pull up, pull up, pull up. Low altitude. Low altitude. Você confiaria a sua missão e a sua vida nesse sistema? Ha, ha. Ei, Goiás. É, 15 reais striker. Voando sobre a água. Sobre chuva. A 100 pés, fi. Os caras é louco. Ó. Ó como é que está o vento. O endpoint está para a direita. A aeronave está para a esquerda. Há água aqui, ó. Caraca, fi. Isso é louco demais. A altitude de Low ali, ó. Estou sobre a água. A 100 pés. E está chovendo forte. Quer ver? É, fi. O F15 é a strike. Trouxe uma coisinha boa para a gente brincar. O próximo waypoint vai dar em cima da terra. Aí eu vou mudar. Eu não vou vacilar aqui, não. Ó. Aí você pergunta, qual o radar que vai pegar nós desse jeito? Qualquer um, fi. Os caras estão preocupados se está chovendo ou se você está voando raso, não. Aqui, ó. O escuro é onde não tem nada. E o verde aqui é onde tem terra. Agora eu estou em cima da terra. Vou mudar para o modo normal de chuva. Ele já subiu para 500. Aí você está mais tranquilo. Virando para a direita. Você quer ver? Aqui, ó. Chuva forte sobre o terra. Ou sobre a terra, né? Deixa eu voltar para lá. Dá para vocês verem alguma coisa? Eu não estou vendo nada. A única coisa que eu posso confiar é no sistema aqui. Estou indo para a imponte 3. Estou sobre a terra. Chove chuva forte. Dá para ver alguma coisa aí? Não, não dá para confiar no sistema. Ligado. Ligado. Piloto automático ligado. E o... Copler ligado. Estou voando sobre a terra. Ou sobre terra, né? Sobre chuva forte. Olha a chuva. A Max... WX2. Deixa eu ver aqui. WX2. Nessa tabelinha aqui, ó. Já tem de ver como é que eles vão criar algumas missões, né? Eu ainda estou querendo fazer um vídeo, pessoal. Não sei se vai dar tempo. Estou querendo fazer um vídeo explicando como é que funciona cada tela dessa aqui, ó. E quando você liga ela, ela é assim. Você aciona ela, ela fica assim. Então, tem algumas informações. Tem algumas coisinhas aqui que é interessante. Mas o mais interessante é quando você coloca em prática isso. Aqui, ó. Vou reduzir a velocidade só um pouquinho. Voando sobre a terra. Ah! WX2. Barredura 8 a 500 pés. Deu para pegar aí, pessoal? Configuração simples, né? Esse é o F-15E Striker. É, parceiro. Não é fácil, não, filho. Uma coisinha boa para nós. O manual está bem claro. Dá para fazer de boa. Naquele esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou? Pode dar o dislike. Não tem problema, não. Mas o principal, compartilhe o vídeo. O pessoal aqui do YouTube, se a gente não pedir, eles ficam grilados. E olha que eu não ganho a vida com esse aqui, não. Isso aqui é só para a gente se divertir. TCS World, F-15E Striker. Fazendo mais uma demonstração das atualizações do 2.9 para o F-15. Eu ainda vou ver se eu faço um vídeo explicando essas telas aqui. Mas vou ver se eu faço de um jeito melhor. Ou seja, com mais calma. Com essa chuva ali, não dá não. Valeu! Fui!